3 e 5, ó a Câmara Criminal de Justiça aqui da Paraíba recebeu a denúncia contra o empresário Dono Dumbá que queria ter, que teria provocado aglomeração de clientes aqui na capital, deixa eu trazer a Anny Gomes com essa aqui ao vivo Anny, parece que aglomerou e agora o bicho pegou, não foi Anny? Foi isso, viu Erli? Por unanimidade o Tribunal de Justiça da Paraíba recebeu essa denúncia contra esse empresário acusado de praticar aglomeração de clientes em seu estabelecimento, esse fato ocorreu ainda no mês de março durante a transmissão de uma partida do Campeonato Brasileiro de Futebol, portanto a Justiça acatou essa decisão e agora prossegue a ação penal e o empresário aí vai responder, na verdade, por crime contra a saúde pública por promover essa aglomeração e também por promover uma publicidade capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial à saúde. Lembrando que esse empresário, ele é sócio-administrador de uma rede de restaurantes, mas os estabelecimentos, eles seguem funcionando normalmente, nossa produção inclusive tentou manter contato com a defesa do empresário, mas não conseguimos respostas, então tá aí a notícia, né? O estabelecimento segue funcionando, mas ele vai responder como réu nessa ação por promover aglomeração, Erli. A aglomerou, o bicho pegou. Obrigado, Anny Gomes, mais uma vez com a gente aqui. Rapidinho, já vim pra cá aqui, ó.